Que Deus abençoe todos nós e parabéns, Cabo Campos, por também aderir às citações em nome de Deus, você, Edvaldo Holanda, Júlio Verde e muitos outros. Galeria Imprensa, senhores servidores, meu amigo J. Pinto, presidente do meu partido, com cita Pinto e a vereadora do meu partido, dizer que já tinha até declinado para fazer esse pronunciamento amanhã, tão logo depois que J. Pinto assumisse o PEM. Quando eu digo PEM, assumi uma cadeira dele aqui como suplente, do qual ele fez uma opção por estar em outro cargo, de passar apenas dois dias aqui e já assumi Sérgio Vieira também do PEM. Isso vai permitir que o PEM não seja apenas só eu, mas teremos agora dois deputados estaduais aqui, para perfilados e unidos votarmos aquilo que a nossa consciência se assim recomendar. Mas, presidente, eu quero também declinar os meus sentimentos em relação ao encontro que o PEM fez em Imperatriz. E eu, quando nós dissíamos que entrávamos no sagão do avião, do aeroporto, eu vi bandeiras, faixas e confesso que eu pensei, Edvaldo Holanda, que ali era um sistema de greve de tanta multidão e tantas faixas que eu vi. Não era. Eram saudações à comitiva do PEM que desembarcava em Imperatriz. E logo depois fizemos uma reunião onde pudemos medir o posicionamento do nosso partido, que ali também se posicionou em apoiar, de forma geral, o deputado Everton Rocha para senador, sem, no entanto, manifestar outro posicionamento no sentido de outro senador ou no sentido de apoiar ou não qualquer um candidato ao governo do Estado. mostrando, assim, que o PEM deve ser conquistado e não levado pelo preço emocional. Eu dizia ao presidente da Nacional e ao presidente J. Pinto que essa foi a motivação que me levou, hoje, como deputado, a nem optar pelo um lado, não optar pelo outro. E ficar pagando o preço de não participar de comissões, de não ter direito a tempo partidário e muitas outras as situações que o isolamento e minha opção política fez. Mas fiz de cabeça erguida, preservando a identidade do partido, preservando a característica do partido e não se rendendo a qualquer preço para qualquer um lado que assim se posicionar. E essa tem sido a posição do partido, que só tomará caminhos de apoiar A ou B, tão logo houver conversações e respeito à sigla e respeito àqueles que fazem o partido. Eu tenho dito que partido não é grande em si, grandes são as pessoas que estão dentro do partido. Se essas pessoas não se curvarem, não cederem a determinado tipo de pressão, esse partido é grande. Se se curvarem, ele é tão pequeno, tão mesquinho quanto os seus participantes. grande, não é ceder, grande é resistir. E quem resiste, fica onde está. E nós estamos aqui. E todas as votações que teve, em que o meu nome pôde ser zelado para eu não escutar e não ver o que eu vi em Imperatriz, eu continuo a votar com a minha consciência e da forma que eu quero em relação a isso. Fica aqui, Jota, e é dessa forma que eu te abraço aqui nessa casa para que nós possamos passar a ser dois, mas de forma honrada. E no dia que você sair como presidente do meu partido e entrar o Sérgio Vieira, ele também, creio, irá seguir os mesmos ditames e as mesmas orientações, não minha, não sua, mas da consciência de estar no rumo certo. Assim, Cabo Campos, é que eu quero continuar aqui nessa vida política. Fique, portanto, Jota, dizer que o que eu vi em Imperatriz foi, na verdade, um sentimento forte de união do nosso partido que eu não imaginava que fosse tão grande do tamanho que eu vi lá. Fizemos também dois vereadores, Cabo Campos, e fizemos, no todo, um contingente de votos muito grande. O PEM também precisa ser melhor respeitado aqui na capital, deputado Edvaldo Holanda. Precisa ter uma secretaria não extraordinária, mas uma secretaria também à altura do esforço que eu vi. Jota Pinto, do esforço que eu vi com Cita Pinto, seu Marcial Lima, todos que compõem, também lutando pelo prefeito Edvaldo Holanda. De ordem, é que se nós não nos unirmos e não impusermos as nossas filosofias, as nossas forças, vamos, na verdade, sucumbir, não uma sigla, mas sucumbir a moralidade daqueles que compõem a sigla. Assim, eu quero, Cabo Campos, que a gente preserve, preservando a sigla, mas preservando nós, antes de tudo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.